Mas o que eu posso dizer para você com toda a propriedade, eu sou cliente de todos, eu não tenho como tirar nenhum, mas eu sei todos, então para mim o alta renda não é, e você pode ter certeza que eu estou falando para vocês, eu não abri conta no Prime há um mês, igual esses fariseus fazem, tem fariseus aí na internet que ele abre a conta no Van Gogh, fica um mês e fala, minha experiência no Van Gogh, a minha experiência no Van Gogh é 5 anos. A minha experiência do Select é desde quando o Select nasceu, se eu não me engano em 2012, eu sou o Select desde quando, o primeiro dia do Select, eu sou o Select, eu sou o Prime desde quando eu trabalhava nas pernambucanas, que eu tinha 20 anos, 22 anos no máximo. Cara, dois dias depois que o Thiago perdeu a gente como cliente, a gerente ligou para a gente do Safra, se oferecendo ajuda, eu estou à sua disposição, o seu segmento agora é private, a sua agência agora é a Paulista, mas sua agência Paulista, mas sua agência é a do Safra, onde você tinha a conta do Albert Einstein. Então isso é legal, isso é legal, o gerente sai, o outro assume e se cumprimenta, se apresenta, chama para um almoço, ela falou assim para mim, eu gostaria de ir até você, você mora em Sorocaba? Eu posso agendar com você um dia, da gente se conhecer e tomar um café? Aí em Sorocaba? Olha isso, olha isso, o gerente se deslocar de São Paulo para vir aqui em Sorocaba para tomar café comigo. Tudo bem que o segmento é o private, mas olha isso, quando que eu ouvi um gerente da Caixa falar que vai sair de lá para vir tomar café comigo? Quando que eu vi um prime, aqui em Sorocaba mesmo, me chamar para tomar café com eles? Nunca! Então isso eu falo para vocês, que se você está atrás realmente de banco de alta renda, cara, não tem outro. Mas eu não quero que incentivar você, influenciar você a mudar o seu banco pelo Itaú, porque esses bancos não me dão nada. Mas não é isso, eu quero que você compara você mesmo. Você não está satisfeito com aquele banco? Vai nesse outro banco e sente a energia, que vale a pena sentir uma energia. Se você sente isso, que vale a pena mudar, vai no banco, como eu falei para vocês, compara esses bancos e sente uma semana. Sente uma semana. Vai no Bradesco Prime, vai lá no Safra, vai no Itaú, vai na Caixa, vai no Banco Brasil. Sente o banco e tenta ver quem te trata melhor. E você escolhe. Mas o que eu posso dizer para você com toda a propriedade, eu sou cliente de todos. Eu não tenho como tirar nenhum, né? Mas eu sei todos, então, para mim, o alta renda não é... E você pode ter certeza que eu estou falando para vocês. Eu não abri conta no Prime há um mês, igual esses fariseus fazem. Tem fariseus aí na internet, que ele abre a conta no Van Gogh, fica um mês e fala, minha experiência no Van Gogh. A minha experiência no Van Gogh é cinco anos. A minha experiência do Select é desde quando o Select nasceu, se eu não me engano, em 2012. Eu sou o Select desde quando o primeiro dia do Select. Eu sou o Select. Eu sou o Prime desde quando eu trabalhava nas pernambucanas, que eu tinha 20 anos. 22 anos, no máximo. Ou seja, eu não tenho experiência com alta renda com 30 dias. Eu tenho experiência com alta renda há anos. E sem medo de errar. Vou falar para vocês. O Select era um banco que tinha tudo para se manter como um banco maravilhoso. Não que não seja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas está deixando a desejar para esse conceito que eles estão fazendo. Que você troca de banco a hora que você quer. Tem pessoas aqui no canal que não conseguiam abrir conta no Select, mas de jeito algum. Com a mudança que o presidente fez, o cara foi lá, alterou o tarifa, virou Select. Aí você pergunta quanto esse cara ganha? 2 mil reais. É Select. Então você está falando assim que quem ganhar pouco não pode ser alta renda? Não pode mesmo. Não pode mesmo. Que o segmento alta renda tem um custo para se ter. Se você ganha 2 mil reais e pega um cartão desse black que paga 2 mil de anuidade, o seu salário acabou. Você vai se endividar por ter um cartão black num segmento que não é o seu perfil. Mas o que o banco está fazendo é justamente isso que ele quer. O Santander quer isso. Que você muda o seu conceito financeiro para ir para o Select, pagar 1.200 de tarifa bancária, mais 1.000 de cartão. E depois eles repactuam a sua dívida, reparcelam o seu financiamento e você fica a vida inteira com o empréstimo, pagando o empréstimo pelo resto da sua vida. Porque eu te falo, o empréstimo, quem faz, não escapa dele. Se você faz um empréstimo aqui, amanhã você faz outro aqui, amanhã você faz outro aqui. A sua vida inteira, você passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco anos, passa dez anos. A sua vida inteira você fica dependendo do banco para empréstimo. E é isso que esses bancos de varejo querem. Que você fica refém deles. Por isso eu sou contra, não incide você ganhar pouco, ser o alta renda. A minha preocupação nisso é você sair do segmento de varejo que você está não pagando tarifa e você vir para um segmento de alta renda e se endividar ali e falar que o banco não presta porque o banco te levou a falecer. E isso acontece. Porque quando você sai de um sistema e vem para outro com tarifa igual tem o Select, você acaba se endividando. Principalmente se você ganhar pouco. Porque você vai pagar cem reais por mês aqui. Mais cem do cartão, são duzentos. Você vai usar o cartão ou vai usar o chat especial? Uma hora você não paga mais isso. E aí? A bola de neve já foi concluída. Você vai fazer um empréstimo a trinta mil que ele vai te liberar? Você vai ficar pagando trinta mil, aí você não vai pagar dois anos, três anos. Os trinta mil já virou cem. Então essa foi a situação que eu vi que o Santander fez, que estragou tudo. E se você falar com os gerentes, todos sentem a mesma coisa. Quem inflou a carteira, o pessoal achou que virava Select, vai ganhar alguma coisa, não ganhou nada. E está pagando tarifa atoa para o banco. Quem quiser o link, tem que entrar do Itaú no altarendablog.com.br. Você clica no botão Itaú, abre conta, vai abrir para você. Você coloca o CPF. Se ficar dourado, você virou personalité. Se ficou prata, você virou uniclass. E se ficar laranja, como está aqui, você virou varejo. Tá? Tchau.